E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Tava lá na minha cara sem colar, porque quando me vê você treme, a minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o jovem, a qualidade do freestyle é a potência da minha rima. Pra você compreender, vou, faz até tua cara sair pra fora, faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em tudo a tua mente, a palma desabora. Vai se fuder, é o que eu tenho pra te dizer. Só punchline e faz a minha cara sair pra fora, eu tô pagando pra ver. Porque até agora ela saiu. Eu falava assim, você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder, diz que tem que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu vi mais ou menos eu dou um rao de componente. É tipo as crianças que não ganham, mas eu não queria mesmo. Fala de graça, meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer, então para de falar, chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Mano, você joga que sempre que chega na batalha toma um tol. Sai ele fora, aí eu vou abrir o story. Porém, eu te mando pra cama. Você é público. É o que fica a geração da rima, mas só que você reclama com a tua norma. Ele falou que eu choro no story. Mas escutou o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story, eu chego aqui e faço história. Sabe, meu mano, que eu rimo sem zelo? Até tirei a máscara, nem preciso de máscara. Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo. Você é uma máscara. Um bom obrigado por avisar, pois eu tinha percebido. Foi que você é feio enquanto o alto é tua boca. Tenta mandar uma rima, sua prova que é enrugido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora, você não entende nem apetece. Você nunca faz história. No palco você faz story, pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi, tá ligado, meu mano. Sabe que eu sou eficiente, história dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Você tá acima, tá tudo? Essa de quem eu te mando até o fim. Agora eu vou levar o jogo de pão do barrigo e pego no aparelho, o corpo quer perder pra mim. Aê, 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 sabendo que ele tem uma vivência adulta. Ele também tá vindo, porque é meio chucra. Ele não curte tomar um suco de fruta. Só bebe energia que faz ideia do truta. Calma, calma aí que eu vou esclachar. Quem me falou, eu tenho muito pra falar. Só bebe energético, só curte Red Bull. Vai fazer seu córrex e não vai tomar no cu. Eu já tô fazendo meu barris em brasa. Você é aqui que cobra, eu acho que ganhou asa. Então vou te tirar. No verso não se engane, vou tirar a sua asa. E raiz, cagote, tsunami. Já que é energético, então você pega vibe. Não, por isso mesmo que você toma punchline. Toma o suco de fruta, no verso já expande. Hoje a limonada é bem saborosa com o seu sangue. E rolar nem com os irmões. Aqui é Raul e o mundo são outras situações. E eu vou ter que fazer o que eu vou falar. Não tenho o que responder, só ficou de blá blá blá. Não, 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 não. Tchau, meninos! Nós tadinha milhão, mesmo se não tiver eu, tenho as irmãs e tem os irmãos. Quem não tá nem com o lado e com o outro é vacilão. E morre na contracção. Tô falando assim tem os irmãos. No verso agora, já sem ele. Você foi contraditório de parte, não fecha com eles. Você tá entendendo? No verso é a mente alta. Você tá se engasgando e morrendo na própria palavra. Nunca que morri, por enquanto eu tô matando quem diz que é MC Porque não tem press, o verso se esconde O menino tá consciente e nós não temos monster Cada vez essa pique-monte até falha Nós não temos monster, eu sou monstro na batalha Não entende no verso que agora cê sai mágoa Na verdade a foto é pra eu te empresta uma água Só temos caixão Meu nível é hard Sabe trutar pra você essa tarde Eu sou de burro, rapaz Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz parte de enredo Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né parceiro, que agora cê tá errado Ela até falou que ganhou lá na arte Mano, eu vou explicar que agora cê tá revoltado Você ganhou lá na minha arquebrada Ô meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente cê ia ser cobrado Aí eu foda 3, 2, 1 Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo, eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar Aí, sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado consigo no ocasião Você é um arrombado, não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão Ah, logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido Acho que cê tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido Aê! Eu sempre pensei pra camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você ia esquecer uma fita Essa rima tá batida, cê sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei foma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de eu ganhar foma lá na música Eu já espancava esse M de fudido Como? Como foi isso? Explica que pede o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pedem rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano, é a da Gabiões Aê! Mas você é São Paulino Sinceramente o clube é ser um pastor de um bambino Cê tá ligado, mano Que na base você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério Cé Vai se fugir Igual ele eu ganho Tô careca de saber Mas vai sair meu mano Que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico igual o Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado, mano Que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose Pra ser meu nome é Tite O ano é dois mil e doze O ano é dois mil e doze Meu mano Você que é um MC que só faz pose Você pra mim é um idiota Dois mil e doze É o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho, tudo Eu sou guerreiro Cê tá ligado, mano Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é bobo Eu não faço pose Apenas te passo rodo Apenas não tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua vida é fraca Você é uma vaca Virou vira caçaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado, é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha, gladiador Aí, sinceramente Rima, mano É pura e gente No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Schick Uma salão de bala G Respeito todas as trans Isso é inflamização Mas você tá se sexualizando Só pra chamar atenção Refeito sua modalidade Só que você tá fui pop Porque eu cheguei com humildade e respeito Isso é o Hip Hop Essa tá com o GMC Quando você segurar esse mic nessa mão Então vamos rir mais em elogia Pra ver se você é o tal E tava que é bom Cante, eu vou falar Se é nada demais Rimas agora Você não é eficaz Porque tá embaixo Do meu pé Maior Sobrião da aldeia Nunca foi capaz Se você sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada Viu que perdeu uma pendeiracia Agora quem é a volta Passa o molecada Tu tá me fazendo uma rima Que é improvisada Sem vontade Viu que perdeu uma pendeiracia Ah, eu vou tentar na sua modalidade Não, não é verdade Por isso que agora Agora que eu te ataco Eu tô conhecendo como nega Do buraco negro Hoje em dia Que o lequinho vai entrar dentro do meu buraco Eu sou brincando Tá vendo como eu sou potente Eu tô no chão pra nem rir que rir de qualquer coisa Eu não me limito A pena ter uma vertente Pega a sua putaria Manda o papo pra ti Pega a sua putaria Suas rimas E vai tomar no cu Você tá ligado, garota Pra fazer só que a barata te fudeu Você é o supermário No buraco que você se meteu Pega a putaria E vai tomar no seu cu Tudo bem E manda o chapo Isso Como é de marido Seu burro Você manda o tomar no cu Eu vou ter que me dar uma viagem Pra aquilo que eu gosto Oh 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Cripa de ficar tranquilo e encantezinho Por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu Relaxa que eu não sou passiva Z okay, o zinhozinha te come também Oh, ahm Fala pro Danilo sempre inteiro e eu sou o Danilo Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quarto pra te fazer um filho Ei, você sabe bem, mano, que eu não nunca vi Sabe Raul no mundo, cante bem do canquizinho Fala pro Danilo Fala pro Danilo